E aqui no Castelo de Palmela, na pousada do Castelo de Palmela, começamos por ver um Templário. Ao que parece, poderá ser um Templário dos primórdios da criação do Reino Português. Quem sabe, Gualdim Pais, Templário, companheiro de Afonso Henriques, nas suas conquistas pelo território Moro. E, a seguida, continuaremos a seguir aqui, calmamente. E o próximo quadro temos aqui quem? Dom Afonso II. Ora, Dom Afonso II, filho de Dom Sancho I, terceiro rei português, Dom Afonso Henrique. Dom Sancho I, Dom Sancho II, terceiro rei português, que teve como filho Dom Sancho II. Segundo crê, era analfabeto, mas foi um grande regente português e teve algumas crevas com a Santa Sé. E agora, próximo... Dom Dinis, Dom Dinis, filho de Dom Afonso IV, pai de... Filho não, perdãoem-me, pai de Dom Afonso IV, filho de Dom Afonso III, o rei poeta, creio-se que foi o primeiro rei português que sabia ver. Homem extremamente erudito, doto, culto e que escreveu vários textos poéticos na altura do reinado português. Mandou plantar o pinhal de Leiria, ficou conhecido por tal, que mais tarde vieram dar lugar à madeira das caravelas dos descobrimentos portugueses. E, de seguida, quem temos de seguida? Quem temos de seguida? Dona Nádia, Dona Nádia de Portugal, proveniente dos reinos da Bielorússia, casada com Dom João VII, o rei de Portugal. Reparem bem, está constipadinha e está viva! Dona Nádia de Portugal está viva! Dona Nádia de Minsk, Santa Nádia de Minsk e Dona Nádia proveniente dos reinos da Bielorússia, casada, um casamento real, através de um acordo entre o reino de Portugal e o reino da Bielorússia. Dona Nádia da Bielorússia, casada com Dom João VII de Portugal.